A número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Daremos início com essa audiência pública ao processo de apreciação da lei de diretriz orçamentária de 2016, que compreende a análise do projeto de lei 1965-2015, em cumprimento ou disposto do paráfrico único do artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal. O calendário das audiências públicas já foi distribuído previamente e publicado no Diário Oficial. Cada secretário convocado terá um prazo máximo de 10 minutos. No caso, eu quero convoltar aqui o presidente do Iprep, Miguel Chouveri. Chouique? Como é que é? Ah, tá. Chouique. Aqui tá meio... Chouique, né? Desculpa-me. Perdão. Chouique. Para fazer a sua explanação. Por favor. Uma palavra no meu presidente. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, vereadores, assessores, senhoras e senhores. O Iprep é uma autarquia municipal e tem como função principal dele, seu gestor único do regime próprio de previdência social do município. Além disso, o Iprep tem uma outra atividade ainda, uma outra atribuição, que é administrar um plano de assistência à saúde para os servidores que têm direito a esse plano, que é um grupo restrito. já esclarecendo, desde logo, essa assistência à saúde que o Iprep presta, ela se restringe àqueles servidores que, no ano de 2005, tinham direito a essa assistência. Então, servidores efetivos que, no ano de 2005, tinham direito a essa assistência foram os que se preservaram. Naquele ano, a assistência à saúde foi reestruturada através de uma lei aprovada nesta casa e, então, o plano foi fechado. E, desde então, ele não recebe novos beneficiários. São 2.600 servidores que preservam essa condição. Então, isso ainda é uma atividade, vamos dizer, enquanto este grupo remanescente persistiu e o Iprep é que faz a gestão disso. Mas a atividade principal do Iprep é ser o gestor único do regime próprio de previdência do município de Guarulhos. Eu quero esclarecer aqui, já até para me antecipar a possível pergunta que possa vir. O município estuda, neste momento, o governo está estudando a implantação do regime jurídico único e a migração de todos os servidores seletistas para o regime próprio de previdência. No entanto, enquanto esta lei não for aprovada, nós não podemos considerar isto nas nossas projeções. Então, a LDO, ela está apresentando como se nada estivesse em mudança, embora a nossa expectativa seja de mudar ao longo deste ano. Na hipótese da lei ser aprovada, certamente será encaminhado à casa também as alterações necessárias à LDO, inclusive ao projeto de lei orçamentária também, quando apresentado, tudo depende do momento que for feito, as adequações necessárias serão feitas. Então, nós estamos falando hoje do Iprep, embora com essa expectativa de que haja mudanças, nós, a LDO, o projeto de lei que tramita agora, tramita projetando exatamente uma situação idêntica àquela que nós temos hoje. Bem, os números do nosso orçamento não são nada desprezíveis, então são números bastante grandes e temos um, o nosso orçamento monta 144 milhões e 700 mil. Então, é um número bastante elevado. No entanto, a imensa, a grande, o maior volume deste orçamento, ele é todo destinado, o maior volume é destinado ao pagamento de benefícios de servidores. Porque todos os benefícios pagos pelo município para ex-servidores da Câmara, da Prefeitura, do SAI e do próprio IPREF e também aqueles que, no futuro, se aposentarão pela agência agro, agência reguladora de serviços de saneamento. Todos eles, então, esses benefícios todos aparecem aqui no orçamento do IPREF. Então, não mais como antigamente, em que cada ente tinha, cumprimento aqui a vereadora Eneide, estou fazendo a apresentação do IPREF. Antigamente, então, cada ente tinha os seus inativos, servidores e pensionistas, vinculados ao seu próprio orçamento. Hoje, todos esses aparecem vinculados ao orçamento do IPREF. É aqui que se expressa esse benefício. E, por isso, esse volume de 144 milhões. Desses 144 milhões, 122 milhões são exclusivamente para pagamento de servidores aposentados, de aposentados e pensionistas do grupo financeiro, que é o grupo financeiro. O grupo financeiro são aqueles servidores mais antigos e que, e cujos benefícios, constituíam o encargo direto do Tesouro. E, desses recursos, o IPREF só é o agente pagador. Nós recebemos do Tesouro e fazemos o pagamento. Sobre isto aqui, o IPREF não tem nenhuma gestão. Tudo que nós fazemos, então, é receber esses recursos, que esses recursos são compostos de diversos títulos. Eles são compostos, em parte, das contribuições dos servidores do grupo financeiro ativos, das contribuições patronais, vamos dizer, dos entes, aos quais eles estão vinculados, também desses ativos. Das contribuições também dos inativos, nos casos em que incide contribuição. E esses recursos, isso funciona no chamado regime de caixa ou... Então, o que significa o regime de caixa? Significa que é recebido aqui e, imediatamente, os recursos são utilizados para pagamento. Então, aquelas contribuições feitas. Agora, terminou o mês de maio, os servidores ativos receberam sua remuneração, tiveram desconto. Esse desconto, que é repassado para o IPREF até o dia 5, até o dia 3, no terceiro dia útil, ele é utilizado imediatamente para pagamento do benefício do adiantamento do mês seguinte. Então, esses recursos, eles são utilizados inteiramente. Certamente, claro, a contribuição é insuficiente, apenas a contribuição é insuficiente. Então, o Tesouro, ele complementa isso, ele integraliza os valores referentes a esse benefício. Então, eu dizia, são 122 milhões aqui, dos quais 93 milhões serão provenientes das integralizações que o Tesouro fará. Dos 22 milhões restantes aí, 18 milhões são destinados à assistência à saúde. São 2.600 servidores que preservam esse direito e são servidores que têm, até pelas características do grupo que foi formado, o grupo que foi fechado, eles são servidores, na sua maioria, idosos. Então, uma assistência, naturalmente, também mais onerosa. Eu tenho aqui uma... Só um momento. Bem, desses 2.600, que estão aqui, que nós temos são os servidores, para vocês terem uma ideia, entre... Acima de 50 anos, eu tenho mais da metade, na verdade, cerca de 60% deles já tem acima de 50 anos. Como os senhores sabem, na assistência à saúde, 50 anos é... Eu devo encerrar. 50 anos é a linha de corte aí, então, é um plano oneroso, é sim. É uma massa de servidores mais idosa, então, isso explica, em parte, isso aqui. Bom, dos 4 milhões restantes, são destinados ao grupo capitalizado. Do lado desse grupo capitalizado, 378 mil é o que nós projetamos em benefício a ser pago, e os 3 milhões e 800 que restam aqui, vão integrar, então, vão capitalizar este plano, que é este plano que se destina, então, ao pagamento dos benefícios dos integrantes neste grupo aqui no futuro, quando fizerem jus a ele. A vantagem do plano capitalizado, e isso é muito importante, é que, no futuro, os benefícios desses servidores não... Os benefícios desses servidores não serão pagos pelos cofres públicos, o Tesouro, então, essa integralização que ele faz hoje, isso vai desaparecer. Bem, só concluindo, nesses 122 milhões aqui, na verdade, não é tudo isso, pagamento de benefícios, é o custo do grupo aqui, mas 6 milhões aqui são administrativos, é despesas administrativas, dos quais metade delas, cerca de 3 milhões, é folha de pagamento. O IPREF tem 45 servidores hoje para administrar tudo isso e tem uma despesa prevista de 3 milhões para o ano de 2016. O restante são outras despesas, outros 3 milhões, outras despesas, investimentos, etc. Então, embora pareça um número 144 milhões, na verdade, na maioria desses recursos, a gente não tem qualquer gestão. aqueles recursos sobre os quais nós de fato temos gestão são 6 milhões de reais que eu apresentei ao final. Bom, senhor presidente, eu concluo e aguardo as perguntas. Está aberta as perguntas aos vereadores. Algum vereador? Esquita. Nossa vereadora. Professor Ineita. Dois minutos, vereador. Miguel, tudo bem? Desculpa, eu estava lá atrás intertida ainda conversando com a coordenadora das mulheres e não peguei o momento inicial da sua fala. Mas, junto aqui com a LDO, a gente recebeu um estudo que foi apresentado como anexo de metas fiscais, anexo 11, que diz assim, projeção atuarial do regime próprio para os servidores públicos, 2016. E aí, faz uma previsão de 2015 até, enfim, 2088. É sobre isso que estava sendo tratado agora? Era essa a questão que você estava tratando? Não? Não. Não, só estava tratando da situação atual ou já para o regime próprio de todos os servidores a partir? Não, vereador, na verdade, nós estamos, eu estou tratando exclusivamente da LDO, do projeto de adoção do regime jurídico único, migração, isso não foi, não. Não está tratando. e também, mas esse daqui eu posso explicar esse anexo, eu posso explicar isso. Então, não, eu só queria saber se existem, se existe, mas, se existe uma atualização já realizada do atuarial mais atual, certo? Que não seja esta daqui que foi apresentada como anexo 11. Não sei se você tem conhecimento. Anexo 11 e 12, só para registrar aqui. Vereador, só para esclarecer, as avaliações atuariais do quadro atual, que é isso que aparece, elas são feitas anualmente. Então, nós não temos ainda, neste momento, a deste ano, porque, neste ano, como foi mudada a forma de apresentar essa avaliação, o prazo foi alterado para julho, para julho. Então, normalmente, nós fazíamos isso até março, mas o Ministério da Previdência Social mudou toda a forma de apresentação, tornou-o muito mais complexo, trouxe outros dados, então ele vai para julho. Então, o que nós temos mais atual é isso. Agora, isso daqui é uma avaliação, essa avaliação atuarial, anual, ela faz projeções, o vereador, prazer em ver, ela faz projeções aí, de fato, quando a gente fala de Previdência, a gente não, a gente trabalha com projeções de no mínimo 35 anos, então, estou vendo, deve ter projeções até 80 anos, talvez, 2088. Então, acontece o seguinte, isto aqui é o que projeta a situação atual exclusivamente. Então, o que é isso, esse déficit atuarial, essa coisa que aparece? Isso é o seguinte, a cada dia que um servidor público trabalha, ele se aproxima do momento em que ele vai ter direito a um benefício. então, a cada dia, não é? O ente que o emprega, ele vai assumindo uma responsabilidade. No momento em que ele se aposenta, é possível você medir, temos as tabelas de IBGE, de expectativa de vida, fazemos as projeções e sabemos por quanto tempo aquele servidor vai receber aquele benefício. E isto aqui, esse cálculo que é apresentado, ele projeta de todos os servidores que hoje têm benefícios. E mais, de todos aqueles que são vinculados ao RPPS, quando adquirirão o benefício e qual a expectativa de vida que ele tem e por quanto tempo. É isso que forma esse número aí, bem, é um número grande, não é, vereador? eu estava dizendo de 6 milhões aqui, que é o custo, que é a despesa de administração. Vereadora, por favor, fala o microfone que fica registrado na casa, senão... Ah, mas é como que fica registrado nos anais da casa? Só para registrar então de novo, olha cá, 2016, 6 milhões e 648 de receitas previdenciárias, despesas previdenciárias 427,319, resultado previdenciário 6 milhões 221 476 e saldo financeiro do exercício 43 milhões 196 843 só queria confirmar os números se foram esses mesmo. Isso é avaliação atuarial não pode se confundir, isso não é nem resultado financeiro nem orçamentário, isso é avaliação atuarial. Só avaliação essas... É, está projeção atuarial. É isto, ele não aparece da mesma forma e agrupado os valores da mesma maneira no orçamento. Então, vamos encurtar a história, fala para mim depois quando que a gente pode conversar para eu pegar os estudos atuariais, certo? Amanhã. Amanhã já, não sei, você falou em julho, julho aí. Ah não, aqueles de hoje, não, eu posso, estou dizendo a qualquer momento que a vereadora e todos os vexadores quiserem esclarecimentos, a gente imediatamente pode dar esclarecimento sobre isso e dar outras informações. A avaliação atuarial anual, nós vamos ter ela pronta em julho. A partir de julho. Em junho ainda, não é? No final desse mês. Final de julho mesmo. Final de julho? É. Nós vamos estar em recesso, é melhor eu ir então logo. Eu te digo depois, obrigada. Tá bom. Não entendi. Mais algum vereador? Quer fazer uso da palavra? Mais algum? Alguém? Não havendo mais matéria a ser tratada nesta audiência, dou por encerrado. Quero agradecer aqui a presença do nosso presidente do Ipref, Miguel Scholl, Eri, agora acertei. Obrigado pela presença. E eu volto com você, a gente acabou de falar que terminou a poucos instantes a audiência pública da LDO do Ipref, o Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos Municipais de Guarulhos. E eu estou aqui com o presidente do Ipref, senhor Miguel Scholle, Eri. Muito boa tarde, senhor Miguel. Uma das coisas que a gente gostaria de esclarecer, o senhor falou rapidamente sobre a migração dos funcionários públicos para o regime único estatutário. Isso deverá acontecer ainda esse ano? Ou seja, deverá ter reflexo no orçamento para 2016? É, na verdade, nós estamos trabalhando agora com a LDO como se tudo fosse continuar como está, mas o governo está preparando o projeto de lei para enviar esta casa com a expectativa de que seja aprovado neste ano. E sim, o orçamento do ano que vem deverá ser adequado para isso. E qual deverá ser o impacto? Vocês já fizeram um estudo sobre o impacto dessa migração dessa migração no orçamento do IPREF? Vai dobrar o orçamento? Vai aumentar muito? Olha, para o IPREF a mudança será grande. Nós não vamos aqui falar em números em quanto será a mudança. Mas, na verdade, para o município em si, as contribuições deixam de ir para o INSS, para o regime geral, em sua maior parte, e vêm para o IPREF. Claro que isso vai trazer um fluxo de recursos muito maior, o que vai fortalecer e consolidar o nosso regime próprio. Agora, uma mensagem para quem deve participar dessa migração. O que deve mudar na vida daquela pessoa que está, enfim, sob o regime seletista e deve passar para o regime estatutário? Olha, nas suas relações de trabalho, alguns outros direitos que hoje os servidores não têm serão garantidos. E vai ser uma grande mudança do ponto de vista previdenciário. Essa é a grande vantagem para os servidores. porque hoje todos os servidores que migrarem, eles poderão ter acesso a um benefício de aposentadoria sem fator previdenciário e onde o teto é a sua última remuneração e a remuneração do prefeito. Então, essas, eu acho que são as principais vantagens. Vantagens do ponto de vista previdenciário. Com relação ao IPREF, alguma novidade para 2016? A novidade é que nós estamos nos preparando para receber essa massa de cerca de 20 mil servidores que migrarão. E aí o IPREF está, de fato, passando por mudanças de forma de trabalhar, da adequação de todo ele para poder receber esses servidores e prestar serviços de qualidade. muito obrigada, então, por sua entrevista. Eu é que agradeço. Uma boa tarde a todos. Então, agora, se despede o presidente do IPREF, Miguel Schwery, e você vai acompanhar daqui a pouquinho a audiência pública da LDO, da Coordenadoria do Fundo Social de Solidariedade. Então, fique conosco e acompanhe todos os detalhes dessa audiência pública à TV Câmara Guarulhos, o canal da Cidadania. Tchau, tchau.